Posso ser igual a ontem Vai chover, retaliação Parto na contramão, não vejo óbvio Só te ligares, meu irmão, não dá pra mim Respeito isso, meu senhor, me desce topão Sou quatro e meia da manhã, eu quero mais Respiro fundo e quero ver O que é de melhor em mim O pior inimigo pode ser você Se mame a dentro, é só que eu Posso ser igual a ontem Vai chover, retaliação Parto na contramão, não vejo óbvio Só te ligares, meu irmão, não dá pra mim Respeito isso, meu senhor, me desce topão Sou quatro e meia da manhã, eu quero mais Respiro fundo e quero ver O que é de melhor em mim O pior inimigo pode ser você Se mame a dentro, é só que eu E eu por muito tempo estava trancado no escapando inútil Esqueci de uma vontade e chuta de ir até a superfície Enfim, o meu lar Escutei a voz de uma senhora parda me chamando Mas então, eu ignorei o que disse assim Respiro fundo e quero ver O que é de melhor em mim O pior inimigo pode ser você Se mame a dentro, é só que eu Respiro fundo e quero ver O que é de melhor em mim O pior inimigo pode ser você Se mame a dentro, é só que eu É só que eu Valeu, sou livre! E aí E aí ou